Mais uma ocorrência de tráfico de drogas foi registrada aqui na cidade de Flagrantes. Desta vez, a equipe 6º Alfa do 9º BPM, comandada pelo senador Agnaldo, nos passa mais detalhes sobre a prisão dos elementos. Então, o comandante, o senador Agnaldo, a gente estava no patrulhamento ali num local de bastante frequência de usuários de drogas. Qual rua? Rua Pastor Leonardo, no bairro Cidade Lobo. Quando a gente parou para abordar, a gente conseguiu lograr êxito em pegar droga com menor e com a maior de idade. Os dois são amados e no local lá eles são acostumados a vender drogas e é costumeiro de ter muita gente usando droga lá. Perfeito. Já teve outras prisões anteriormente? Aquele local já. Anteriormente já foram feitas várias prisões relativa à droga, à venda de droga, e nessa tarde a gente conseguiu também prender o pessoal que estava vendendo lá. Perfeito. O menor de idade tem 16 anos e os outros são maiores de idade, né? O menor recebeu voz de apreensão e quantos outros? Eles vão ser autuados em coartigos? Então, o menor, ele estava com uma porção de droga também e com dinheiro. O menor foi dado voz de apreensão para ele e para a maior também, porque ela estava com droga e estava com dinheiro. Então, no caso, caracterizou os dois a venda de droga aí. Aí vai ficar a critério do delegado, né? O delegado vai ver aí com as medidas que a Bias vai ser tomada em relação ao caso aí. O tráfico de drogas na Zona Sul? Está corriqueiro e está muito alto, cara. Mas a equipe da PM? Está batalhando aí para ver se acaba com essa situação, pelo menos diminui aí e dá aquela sensação de segurança para a população. Perfeito. Aqui o PM Hurtado falando da nossa equipe de reportagem. As imagens são de Osinaldo Alencar. Alex Fontes para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques.